Cosmético Center, nesse lugar é só pegar a sua cestinha, começar a fazer compras. Tem a parte aqui de guloseimas, que você encontra tudo que você pode imaginar. Aí em tortas, biscoitos, petisco, chocolate, chiclete. A criançada adora. Olha, preço especial que o Cosmético Center tá fazendo pra você é aquela latinha aqui. Essa aqui, de biscoito de Namatês, R$4,40 só. É até uma ideia de um presente delicado pra você. Sucos, refrigerantes, tem aqui nessa outra parte. Vamos entrar aqui nesse corredor. Eu quero mostrar pra você o preço de shampoo lá no fundo. Enquanto isso, você vai dando uma olhadinha. Tem utilidades domésticas também. Tem produtos bem práticos aqui pra sua cozinha. Vitaminas, tem tanta coisa que você nem pode imaginar. Aqui, o shampoo da Revlon ou o condicionador é o mesmo preço, tá? R$2,50. Esse é importado também, mais barato do que nacional. Vamos dar uma passada aqui. Eles renovam o estoque a cada dia, viu gente? Então você chega num dia, às vezes não tem o produto, mas no outro tem. Tem a parte de gel pro seu cabelo, de spray, shampoos, desodorante, cremes. Deixa eu passar aqui. Dá licença só um pouquinho? Olha, tem mais variedade aqui pra esse outro lado. Tem perfumes também. Perfume em promoção aqui no Cosmético Center, é só pra você ter uma ideia. Tem todas aquelas grifes famosas que você já conhece. Salvador Dalí. O Laguna tá saindo quanto? R$23. R$23 na promoção. Agora pros homens. Eu tenho aqui espuma de barba, a Brute, que é uma marca famosa, só R$3,15. Gente, vale a pena, viu? Cosmético Center, todas essas novidades pra você, em promoção, aqui eles ficam abertos direto. Inclusive aos domingos, das 9h até às 5h da tarde. Promoção até a próxima quarta-feira. E o endereço é Rua Barão de Duprá, 181 Terceiro Andar, fica no Shopping 25 de Março, no centro. Telefone 227-6922. Aqui é um autêntico supermercado americano no Brasil. Cosmético Center.